O primeiro projeto da ID já marcou claramente sua persona. Com a arquitetura do Smoke Arquitetos e interiores da Fernanda Cassu Arquitetura, o Nomotel é um projeto de 42 quartos, inaugurado em 2015, e que desde o princípio valorizou muito os designers e artistas locais, transformando o ambiente em uma verdadeira galeria de arte. Na esquina da Ângelo Sampaio com a Júlia da Costa, envolto por um paisagismo bem brasileiro e por brizes que se conversam com a fachada de concreto aparente, nasce o desenho, um projeto da Arqueia e Leandro Garcia Arquitetura, com a ID mais uma vez dando voz aos nomes locais. O desenho tem um aspecto legal que é a sua transparência. O seu interior conversa com a rua, extrapolando a relação entre o que é público e o que é privado, provando que o nosso lugar no mundo está intimamente ligado ao que nos cerca. Provando que a construção de uma cidade é também a construção de uma comunidade, a ID aproveitou um terreno, a meia quadra do Museu Oscar Niemeyer, para projetar junto com a Arqueia o Jardim, empreendimento que desde o início foi pensado para promover a vida a pé e a interação entre as pessoas. O terreno é grande e não foi usado ao seu máximo para dar qualidade de respiração, ventilação e privacidade para cada apartamento. Com tudo isso, o jardim marca a paisagem da região do museu, mas com muito respeito, de uma maneira silenciosa, sem se sobrepor a ele.